E aí galera, sou eu aqui, Luciano da Actos, cabeleireiro, fazendo mais um vídeo pra você. Esse vídeo de hoje é do cabelo do Heitor, aonde vai ficar chapado. A gente vai deixar esse cabelo aí da hora, pode ter certeza. Já começando aí com a número 2, tirando todo o excesso desse cabelo aí pra gente poder trabalhar. E também eu queria estar agradecendo aí todos vocês aí que estão participando aí do nosso canal, ajudando o nosso canal a crescer muito. Valeu, valeu, salve, salve. Uhul! Da hora, mano. Aí ainda é a 2, que a gente continua passando aí pra tirar só o excesso mesmo. Agora vamos começar com a número 1 aí, ó. Vixe, mano. Agora que tudo começa mesmo. Essa 1 aí a gente já pode passar ela devagarzinho. Ela mesmo assim, ela vai fazer uma marquinha, mas depois a gente vai sombrear e tem que sair tudo. Agora vamos aí, mano. Na zero, levantando a alavanquinha. É o mais pedido do salão, não tem como fugir. Ó, essa parte aí de criança é bem legal eu explicar pra vocês. Como criança, sim, ela tem a cabeça assim bem mais pequenininha às vezes do que um adulto. O que que acontece? Essa parte aí, quando você vai fazendo a zero, ela acaba que ela, mesmo que você, tipo, puxe a mão assim, ela acaba marcando um pouquinho. É muito mesmo por causa do espaço ali, que é bem pequenininho mesmo, não é trabalhoso. Mas depois aí você pode já vir igual eu vou estar fazendo, levantando a alavanquinha com a meia zero e tirando toda essa marquinha aí, ó. Que vai ficar, vai ficar chiqueteira aí, ó. Levantando a alavanquinha, ó lá. Tem uma marquinha bem de levinho. Já vou aí, ó, sombreando ali na marquinha. Vai ficar chiqueteira, mano. Vai ficar da hora. Ó, esse corte hoje, tanto adulto quanto criança, tá pedindo pra caramba no salão. Eles entram, já entram com a foto mostrando. Aí a mãe pergunta, você faz em criança? Faço, demorou. Criança é presente de Deus, mano. Não evite no seu salão de atender criança. Atenda as crianças. Tem profissionais que não gostam de atender criança. Isso é um grande erro. Você que tá começando, não faça isso. Porque criança, cara, é presente de Deus, mano. E cada criança que você nega, Deus tá vendo você trabalhar. Então aceite, faça o melhor, faça o melhor, o melhor, o melhor que você puder. E outra, criança é um investimento a longo prazo. É um investimento muito grande. Porque às vezes ele começa com você novinho, igual teve crianças que começou comigo e hoje são homens e continuam cortando comigo ainda mais já de 17 anos. Vocês tem noção, mano, do que é isso? Uma pessoa cortar com você 17 anos? Então não rejeite nunca uma criança no teu salão. Se você não puder naquele dia que tiver corrido, marque outro dia, mas corte o cabelo de uma criança. Você vai ser um profissional ainda mais superado. Beleza? Essa é uma dica aí, ó. Putz, cara, é muito importante isso. O pezinho aí dele a gente já tá fazendo, ó. Vixe, que capricho, hein? Da hora, da hora. Até eu fico feliz olhando o meu vídeo, mano, da hora. Ó, no caso do Heitor, eu já corto o cabelo dele, eu conheço ele, ele é bem quietinho, ele não mexe, dá pra fazer de boa. Então no caso do Heitor, assim, eu uso navalha, eu dou uma limpadinha com a navalha, bem de leve, não é nada assim pesado e posso fazer porque eu confio, assim, que ele não é de mexer mesmo. A parte de cima aí, já tirando a tesoura, só as pontinhas mesmo, que não queria abaixar muito e a gente tirou só as pontinhas pra quando jogar de ladinho ficar da hora. E ele curte, cara, ele é mó vaidosão mesmo, ele é mó bonitão mesmo. Aqui no Japão fala kakui, né? Kakui, ele é muito kakui. Eu não manjo muito, assim, de japonês, mas dá pra se virar um pouquinho. E o moleque é bonito mesmo, hein, cara? Filho do Leandro aí, ó, vixi, da hora, da hora, Leandro, valeu, menino. Meu Leandro aí, amigo, já, vixi, uma cara, já 16 anos aí, a gente é parceiro aí. Agora, conheci ele, ele era molecão, agora é casado com a Amanda. E o cara é gente fina aí, trouxe o filhão dele, tava no Brasil, voltou pro Japão, trouxe aí, a gente foi cortando aí, ó, já era. A mãe dele curte pra caramba quando eu corto o cabelo dele. Já é o, acho que, o terceiro corte, se eu não me engano, que eu faço. E se Deus quiser, vai ficar aí até, até o salão estiver aberto, até a hora que Deus quiser, não tem jeito, mano. Na valinha aí, ó, bem devagarzinho, mão bem levinha. Geralmente, quando eu vou fazer cabelo de criança, assim, ó, eu dou um apoio melhor na mão em cima, ali, onde segura a cabeça da criança, né. Porque queira ou não queira, poxa, eu também sou grande, assim, né. Então, minha mão dá pra segurar de boa, se caso ele for mexer, dá tempo de eu tirar a navalha. É, não tô apertando a cabeça dele, isso é legal falar. Mas, tipo assim, tá seguro. Se, no caso, ele mexer, dá tempo de tirar de boa mesmo. Não tem perigo, assim, pelo menos pelo tempo também, que eu trabalho já com navalha, bastante tempo. Então, dá pra fazer. Se fosse um menino que eu tivesse cortando a primeira vez, não ia por navalha. Certeza disso. E o dele aí, a gente faz, né. Faz, faz e fica da hora. Olha o antes, olha o antes. Esse é o antes, beleza? E agora? Vê aí, o que que você acha? Uhul! Ah, moleque! Deus te abençoe grandemente. Pode sorrir, seu cabelo ficou chiqueteira mesmo. Ô, se você gostou, se você curtiu, vale seu like. Arrebenta, arrebenta no like. Deixe seu comentário aí, ó. Ô, meu, manda aí teu comentário pra nós aqui da Acros, meu. Quero agradecer de todo o coração aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Uhul! 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 Uhul!